Olá violinistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Cássio e hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre pizzicato de mão direita. Se você não assistiu ainda o nosso primeiro vídeo falando de pizzicato de mão esquerda, corre lá e assiste para você ter um conteúdo mais completo sobre pizzicatos. O pizzicato é um recurso muito usado nas orquestras, principalmente nas orquestras. Para concertos solo de violino é bem raro existir passagens de pizzicato de mão direita. Normalmente a gente usa mais o pizzicato de mão esquerda em repertórios mais complexos, mas assim, normalmente nas orquestras é mais utilizado o pizzicato de mão direita. Muitos compositores famosos usaram pizzicato em suas obras, como Tchaikovsky na sinfonia número 4, o compositor Benjamin Britten, Strauss usa também, até Beethoven na sua quinta sinfonia ele utiliza o pizzicato de mão direita. O pizzicato ele tem esse som curto e é diferente do violão. O violão ele tem um som que reverbera muito mais do que o violino, porque ele é feito para isso. O violão foi feito para ser tocado com arco, mas a gente utiliza essa técnica, esse recurso para dar aí um charme em algum momento da música. Espera aí, se você é novo aqui no canal, é a sua primeira vez que você está entrando, então se inscreva aqui embaixo, curta, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Aqui nesse canal nós somos de técnicas, a gente fala sobre repertórios, vlogs, lives, entrevistas com outros profissionais, então não perca essa oportunidade de se inscrever agora mesmo. Mas vamos lá, como se faz o pizzicato? Então existem várias formas de pizzicato. O pizzicato de mão direita, ele pode ser feito com o arco na mão, como uma preparação para a volta do arco. Também a gente pode utilizar sem o arco, sem nada, apenas com o indicador. Mas em que momento eu vou usar o pizzicato? Em qual parte? O pizzicato sempre vai ser avisado na partitura, sempre com a palavra pits, como de pizza. E quando ele não quer mais o pizzicato, ele vai colocar arco, aí você vai voltar com o arco. Além de você tocar melodia com o pizzicato, você pode tocar quadras duplas e também acordes. Eu vou falar mais na frente sobre isso. Continue no vídeo. Vamos começar falando sobre o pizzicato sem o arco. Quando a gente toca o pizzicato sem o arco, significa que naquela música, naquele movimento, não será usado o arco. Então a gente não vai se preocupar em algum momento precisar do arco. Então a gente toca sem o arco. Como não vai usar, a gente não utiliza o arco. Deixa o arco de lado, pode deixar em cima da estante ou no case, e aí você utiliza só a mão para fazer as notas. Um exemplo é a Sinfonia 4 do Tchaikovsky. O maestro pode sim pedir para a orquestra tocar sem o arco, apenas com o dedo. Ou, se ele quiser, ele pode deixar o arco. Normalmente, quando eu toquei essa Sinfonia, eu não utilizei nada, apenas o dedo. Agora vamos para a prática. Tem duas formas da gente tocar o pizzicato sem o arco. A primeira delas é você tocar com o indicador no ar, sem nenhum contato fixo. Por exemplo, tem outro pizzicato que a gente pode utilizar, ele é encostado aqui no espelho. Então aqui você tem um contato fixo, onde você tem o apoio, onde você consegue fazer o pizzicato. Para a gente fazer um bom pizzicato, é importante você fazer um pequeno gancho para você conseguir beliscar a corda. Quando você faz com o gancho, você não terá problema de encostar na outra corda sem querer. Por exemplo... Ah, e uma coisa muito importante, é você tocar sempre em cima do espelho. Se você tocar muito perto do cavalete, a corda é um pouco rígida demais aqui por causa da tensão do ponto de contato da corda com o cavalete. Então aqui é muito rígido. Quando você vem um pouquinho mais para cá, eu tenho uma corda um pouquinho mais flexível, assim não vai doer o seu dedo. E o som também será bem melhor. Olha só a diferença. Outra coisa que pode acontecer quando você usa com o polegar fixo, é você tocar e apoiar o seu dedo na corda de baixo. O tempo inteiro eu apoiei o meu dedo na corda de baixo. Ou eu posso tocar então com o indicador flutuando. É um outro som. É bem diferente um do outro, né? Quando nós temos uma música muito rápida, é importante você tocar com o dedo flutuando, ele no ar. Quando você toca muito rápido, você apenas tem um contato. Você encosta e belisca um pouquinho a corda, não fazendo muito movimento. Se você tocar rápido, você vai apenas encostar e beliscar um pouquinho. Assim você terá mais velocidade quando tocar. E o pizzicato, onde tem o polegar fixo, você então pode tocar altas mais lentas. Também alguns violinistas utilizam o primeiro e o segundo dedo para fazer o pizzicato, como se fosse caminhando, né? Então eu tenho esse movimento aqui. É importante você deixar o som reverberar, o som sair do seu violino. Caso o compositor ou o maestro, quer que o seu pizzicato seja mais abafado, tudo bem. Mas se não, deixa o som fluir do pizzicato. Agora chegamos no pizzicato com a mão do arco junto, com a mão pronta. Nesse caso, é porque na partitura, em algum momento da música, você vai ter que voltar com o arco. E você tem que voltar rápido. Então a gente toca essa parte do pizzicato com os dedos prontos. Então você coloca os dedos normalmente na emponhadura correta e você deixa o indicador um pouco mais à frente. Dessa forma, você terá o arco aí pronto para você tocar. Também em alguns momentos, quando você não precisa do arco ainda, às vezes tem uma pausa um pouco mais longa antes de começar o arco, você pode segurar o arco apenas abraçando o arco aqui no talão. Então aqui você deixa o dedo mais livre e assim você terá mais liberdade e mais mobilidade para tocar. Enquanto com a emponhadura, fica um pouquinho mais difícil. Então com o arco, você precisa ter essa agilidade de voltar com ele quando é pedido na partitura. Lembrando pessoal que nos siga lá nas redes sociais, como o Instagram, onde a gente coloca vários conteúdos legais e também no nosso grupo lá no Telegram. Se inscreva aqui embaixo e aí você terá acesso a vários conteúdos legais sobre violino, sobre música, então não perca. Mas como que eu faço as cordas duplas ou os acordes no violino? É bem importante você ter mais velocidade e também mais precisão ao tocar. Então, por exemplo, eu vou tocar aqui o Fá e o Lá ao mesmo tempo. Então eu preciso de mais velocidade para encostar as duas notas. E precisão também. Já os acordes, você pode tocar de duas formas. Você pode tocar ele arpejado ou você pode tocar ele com um acorde simultâneo, todos ao mesmo tempo. Nesse caso, eu vou precisar de mais velocidade e eu jogo meu dedo nas cordas. Já o arpejado, uma por uma. Tem alguns compositores, como o Piazzolla, que ele usa de uma forma bem peculiar. Ele toca o pizzicato de uma forma bem forte, bem agressiva, onde essa corda vai e volta e bate no espelho, dando um barulho de batidas. Por exemplo... Confiram lá as obras de Piazzolla que ele utiliza esse pizzicato bem agressivo, onde a corda bate na madeira e dá esse som bem legal. Outra coisa muito legal do pizzicato é que você pode tocar com o violino no colo, igual o violão mesmo. Você apoia o seu braço aqui e deixa a sua mão livre. Nesse caso, a gente vai usar o polegar para tirar o som do instrumento. Nesse caso, você pode apoiar os seus dedos aqui embaixo. É bem legal essa forma de tocar que deixa a orquestra mais livre, mais à vontade, dependendo do repertório ou da música. Se você gostou do vídeo e acrescentou os seus estudos, curta esse vídeo, deixe seu like, comente, assim você vai estar nos apoiando mais e mais a fazer vídeos para vocês. Então se inscreve aqui embaixo no nosso canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima! Até a próxima!